Oi, gente! Gente, tô muito feliz, tô aqui com as meninas vencedoras do Desafio Melho. Se apresentem, meninas, vai! Eu sou a Ariane Rodrigues, eu tenho um canal onde eu falo sobre música, técnica vocal e tudo relacionado à música e vida cristã também. E eu sou uma das ganhadoras do Desafio Melho, na categoria acima, a gente também tem 9K. Eu sou a Grazi Max, o nome do meu canal é a Grazi Max, também eu falo, compartilho com os inscritos um pouco da minha transição capilar, da vida, dicas de maquiagem, enfim, de várias coisas. Arrasaram! Gente, eu tô muito feliz que elas estão aqui e o Naí gravando comigo, muito feliz mesmo. E eu falei, nossa, eu queria gravar um vídeo que fosse relacionado a isso, sabe? Sobre YouTube, sobre criar conteúdo, porque vocês venceram o Desafio por isso, né? Então acho que vocês têm muita coisa a acrescentar pra quem tá começando num canal agora, pra quem, enfim, não só canal no YouTube, mas conteúdo na internet, né, no geral. Então acho que bater esse papo aqui vai ser muito legal. Então se vocês aí já gostaram dessa ideia, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanharem os próximos vídeos, se inscrevam no canal das meninas também. Vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, gente. E é isso, vamos lá! Vamos lá! Quando vocês começaram, assim, no canal, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Tipo, uma coisa que pra vocês era o mais complicado e como que foi pra superar? Tipo, se foi em relação à edição, na hora de gravar, se tinha alguma coisa? Enfim, compartilhem aí o que que foi mais difícil e como que vocês superaram. Então, é que eu comecei o canal, eu não falava sobre transição e tudo mais, mas eu falava sobre literatura, então eu ficava muito presa que, tipo, eu tinha que ler o livro, às vezes demorava um tempo, porque eu não tinha tempo suficiente pra ler. Eu também senti que tava faltando alguma coisa no canal, foi por isso que eu dei essa mudada, assim, de conteúdo, de coisas, enfim. E eu também gravava de celular, aí era uma coisa que me limitava um pouco, assim. Eu não sei se aconteceu já isso com vocês, mas o meu iPhone, por exemplo, eu tenho o iPhone 5. Eu passava de um tempo a gravação, quando ele falava muito longo, o áudio ficava descronizado. Aí eu ficava desesperada com aquilo, eu tinha que gravar vídeos curtos, porque ficava sem sincronia. Eu meio de um dia já passei por isso e eu pensava, o que que tá acontecendo nesse negócio? O que que eu tô fazendo de errado? Aí se você assistia no celular, ele tava ok, mas na hora que você passava pro computador, tava fora de ordem. E eu fui jogada no canal, porque eu postei uns vídeos fazendo umas imitações, de umas cantoras do meio cristão, e algumas pessoas falaram, Ari, cria o canal pra você jogar o vídeo, porque a gente precisa passar o link pras pessoas. E aí, gente, a minha maior dificuldade é porque eu não sabia fazer nada. Eu não sabia editar, não sabia gravar, não sabia fazer nada. Eu fui jogada no YouTube, eu postei um vídeo brincando, e aquele vídeo viralizou no Facebook. E aí eu tive que aprender a fazer tudo, então a minha dificuldade foi de onde partir, sabe? E tipo assim, eu vejo que hoje em dia tem muita gente no YouTube. Tudo que você pensar em fazer, já tem lá no YouTube. Pra vocês, assim, o que vocês acham que faz o canal bombar, assim? O que que diferencia uma pessoa? Ah, seja você mesmo, tá? A gente sabe que se a gente for, a gente mesmo, o canal vai ser único. Mas tem alguma coisa, assim, alguma dica, prática mesmo, que vocês acham que é aquilo que vai ajudar a pessoa a chamar atenção, sabe? A ter um diferencial. Uma coisa que faz bastante diferença pra mim, que o canal, ele começou a crescer de um ano pra cá. Aí eu comecei a ter disciplina, eu comecei a postar os vídeos. Eu falei, não, agora eu vou pegar um dia pra postar os vídeos em um horário. Agora eu posto vídeo todo domingo, às 18 horas. Então eu sei que eu tenho que trabalhar durante a semana pra eu postar o vídeo no domingo, às 16 horas. Porque antes eu não tinha isso. Eu postava um vídeo, tipo, na segunda, aí depois outro na quarta, aí em qualquer horário. Aí ninguém sabia que hora que eu ia aparecer, quando que eu ia aparecer, se eu ia aparecer ou não, né? Nossa, eu acho que isso faz muita diferença. Gente, eu lembro quando eu comecei, mas a partir do momento que eu pus uma rotina, gente, foi outra coisa. E não precisa ser muita coisa. É de 15 em 15 dias que você posta? Avisa que é de 15 em 15 dias. Porque se você não colocar, as pessoas nunca vão aparecer, entendeu? Então é importante ter uma rotina, mesmo que seja pouco. É, e eu acho que uma coisa também do YouTube muito legal pra gente salientar é que o YouTube, ele é muito aquela coisa de identificação, né? Igual a Ana falou, ah, o YouTube tem de tudo. Você tem que ser você mesmo? Sim. Só que você tem que gerar uma identificação com quem tá te assistindo. Por exemplo, eu falo sobre música, sobre técnica vocal. Às vezes é um assunto chato, a pessoa não sabe o que é melisma. Então eu não posso chegar e falar, o melisma é um conjunto de notas que são reproduzidas. Ninguém vai entender. Eu vou falar, são aquelas voltinhas que vocês ouvem na música. A galera tem que te assistir e entender o que você tá falando. Falar, nossa, eu posso fazer também. Eu consigo. Eu acho que essa identificação com o público faz muita diferença, gente. Quando você entende o que o seu público gosta, o que o seu público quer, como que o seu público prefere, gente, muda tudo, tudo. Você tem que conhecer o público que você quer atingir também. Por exemplo, ah, eu quero atingir um público adolescente, mas infantil. Mas eu não tô fazendo o conteúdo daquela forma que vai atingir. Então você tem que saber também qual que é o público que você quer atingir, sabe? Eu acho que é importante você tá na vibe, assim, do seu público. Porque se você ficar focando, ah, eu quero fazer uma coisa infantil e você não tá nessa vibe infantil, não vai adiantar. Então você realmente tem que fazer uma coisa que você gosta também, que você tá nessa vibe, pra depois você querer passar isso pra outras pessoas. Porque aí você passa a verdade pra elas, né? Não passa uma coisa que você tá criando, assim, tipo, tá fazendo pra ter público. E essa questão da verdade, assim, uma dica, gente, de ouro. Eu acho que quando você faz um conteúdo com credibilidade, com verdade, não importa o tanto que você vai crescer. Mas você sempre vai crescer. Porque a gente vê muita gente que às vezes cresce de uma vez, mas de repente cai também de uma vez. E quando você faz um conteúdo com verdade, com credibilidade, realmente você tá depositando ali o seu melhor, gente, você vai crescer, talvez devagar. Mas você sempre vai crescer. Então eu acho que é fundamental, sabe? E aí você pode até se perguntar, como que eu vou sentir a vibe do público, o que que eles tão gostando? As pessoas vão dando a dica pra você, eles vão pedindo vídeo. Eles vão te dar essa dica, né? Um dia pode ir no canal. E o importante, na verdade, cada vídeo seu, o público ir voltando pros vídeos. Porque se você tiver só um vídeo que bomba, as pessoas não vão chegar até você por conta disso. Nossa, eu acho isso fundamental, assim. Sendo sincera, a gente sabe o que que bomba no YouTube. A gente sabe a capa que vai bombar mais. A gente sabe exatamente o tema. Mas eu penso, será que vale a pena? Será que é isso? Será que é esse o meu propósito? Será que eu vou estar passando conteúdo? Eu acho que tudo a gente tem que pensar. Será que eu vou estar servindo alguém com esse conteúdo? Esse conteúdo vai ser útil mesmo? Lógico, tem vídeo que é pra entretenimento, tem vídeo que é pra brincar. Eu acho muito legal. Só que também a gente tem que parar pra pensar, sabe? Esse conteúdo vai ser relevante daqui a um tempo? Ou simplesmente vai ser algo ali jogado ao vento? Tem que fazer sentido, né? Pra você e pra quem tá assistindo. Outra coisa é que as pessoas, elas vão vir de todos os lados. Em vídeo viral, assim, essa coisa de você falar, meu, eu quero ter muita visualização, pode acontecer de ninguém ficar no seu canal. Assiste o vídeo, mas não se inscreve. Pra você manter o canal, você tem que ter pessoas te assistindo. Um vídeo viral toda semana, vai vir um pouquinho ali, você não vai assistir aquele vídeo, não vai ficar. Você quer crescer numa área, mas você acaba descredibilizando outra. Exatamente. É ali na hora de gravar. Vai botar a câmera, vai colocar a iluminação. Como que funciona a questão de gravação pra vocês hoje? Tem alguma coisa que ainda é mais difícil? Eu ainda tenho dificuldade na hora da iluminação? Eu tenho dificuldade na hora de gravar? De editar, enfim. Qual que é a maior dificuldade, assim, pra vocês ainda hoje? Ai, eu tenho muita dificuldade com luz, assim, porque onde eu gravo, não tem cortina, não tem nada dessas coisas. Inclusive, é o salãozinho da minha mãe que vira estúdio. Aí, tipo, quando eu tô gravando vídeo de maquiagem, gente, é... Volte de Jesus na causa. Porque às vezes, tipo, tá uma iluminação boa, cai o sol, assim, aí eu fico desesperada. Ai, gente, desculpa, mudou a luz aqui. Aí eu vou e mudo na câmera na hora. Às vezes não dá muito certo, mas a gente tenta. No meu caso, eu acho que quando eu vou gravar vídeo de cover, tem toda aquela coisa de você fazer o áudio não ficar tão alto em algumas partes da música. Quando a música tá mais alta, então eu acho que com o áudio. A sua questão se preocupa mais com o áudio, né? Porque música, não tem como você fazer uma imagem boa numa música se o áudio tá ruim. E, gente, isso que vocês estão falando é que, tipo assim, quando uma pessoa tá determinada a fazer uma coisa, não vai ter alteração de luz, não vai ter cortina ali, não vai ter um áudio com problema que vai impedir. Por isso que acontece da pessoa, às vezes, desanimar, existir, porque ela ainda não tem tão firme onde ela quer chegar, entendeu? Você tá criando conteúdo agora, se você souber onde você quer chegar, quem você quer atingir, quem você quer ajudar, as gambiarras, as coisas difíceis, as coisas complicadas ali vai ser o mínimo. Eu acho que ninguém aqui começou tendo equipamento, tendo um monte de coisa. E a gente vai conquistando tudo aos poucos. É isso que a gente tá fazendo, né? A gente tá conseguindo, correndo atrás das coisas pra conseguir aos poucos. E aos poucos a gente vai chegando lá. E o próprio público vai vibrando com as suas conquistas. Nossa, isso é muito legal. Você compra uma câmera nova, você mostra lá, olha a galera, a minha câmera. O pessoal, nossa, que bom. Acho que isso até gera conteúdo, né? Com o seu começo, até ali quando você vai melhorando. Então, gente, tudo vira conteúdo. É importante você saber que a sua vida vai ser um conteúdo. Então, mostre ela da melhor maneira possível. É uma forma de a gente contar a nossa história, né? A gente tava conversando aqui antes do vídeo começar sobre o quanto é importante também a gente saber fazer de tudo. Por exemplo, a gente aqui já sabe editar, já sabe gravar, já sabe posicionar a câmera. Muita gente quer começar com tudo pronto, com uma equipe, com um cenário, com tudo pronto. De repente, se você começar do zero, você mesmo aí buscando informação, se virando, fazendo a gambiarra, é ótimo. Porque você já vai saber fazer tudo, entendeu? Com o tempo, você vai desenvolver todas as habilidades possíveis e isso é ótimo. Então... É, e você aprende a se virar com o que você tem ali, né? Exatamente. Então, por mais que você tenha um equipamento no futuro, sei lá, o equipamento pifa, você vai saber se virar, sabe? Exato. Com o que você tiver ali pra substituir aquilo. E a pessoa fica presa às vezes, né? Vamos supor, o seu microfone estraga. Você vai fazer alguma outra forma de passar aquele conteúdo, porque o principal não é o microfone, entendeu? O principal não é a luz, não é o equipamento. Isso é muito legal. Gente, se você tá começando do zero, agradeça. Porque é legal você ter essa experiência de ter algo muito mais forte que vai te guiar, entendeu? Não só o seu equipamento, enfim. Depois, pode acontecer de você ter uma grande equipe, só que aí você vai saber direcionar da maneira como você gosta. Vai continuar com a sua cara, não vai ficar aquela coisa automática. Não importa se ele é pequenininho, só você grava com a sua câmera ou se você tem uma grande equipe por trás. Porque as pessoas sabem que aquele canal é seu. Não se comparar, né? Ai, mas o canal de fulana tem muito mais inscrito, o meu não tem. Ai, fulana tem um engajamento e o meu não tem. É isso o principal? Você tá atingindo quem você quer? Você tá passando aquilo que você precisa? Você tá ajudando alguém? Então, o que importa? Segue em frente e só vai, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente, assim. Tem muita gente gravando, muita gente no YouTube, muita gente na internet. Mas se a gente souber o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa chegar, é o principal. É, o meu canal, por exemplo, ele é super pequenininho ainda, mas toda vez que chega alguém na transição, então isso, tipo, já transforma, assim. Você fala, meu, eu ajudei uma pessoinha ali. Se eu ajudei uma pessoinha, já tava valendo a pena, sabe? E uma coisa que a gente tava falando também, galera, é sobre organização. Às vezes a gente acha que o YouTube é oba-oba. Ai, só porque eu não tenho que bater um cartão ali. É um trabalho, só porque eu tô na minha casa, então, sei lá, eu tô de pijama mesmo ali, eu pego o editalinho, sei lá. Não, levanta, coloca uma roupa. Coloca uma roupa que você sinta que você tá trabalhando, mesmo dentro da sua casa, sabe? Porque se você fica de pijama ali, deitado, editando vídeo assim, você vai dormir, você vai pegar no sono, não vai postar o vídeo no dia que você marcou. Em relação àquilo que você quer comprar também, vale a pena você deixar de sair um final de semana com seus amigos pra comprar um equipamento que você quer. Se você quer que vire um trabalho, você tem que agir como tal. Precisa investir, assim, você não vai começar no YouTube ganhando, gente. Eu, por exemplo, eu ainda não ganho nada. Eu só invisto ali, de verdade. Pega o que você tem, aos pouquinhos, porque aos poucos você vai chegando lá, aos poucos você também vai ter o seu dinheirinho de volta do YouTube. Investir o que você ganha, gente, isso é fundamental. Eu falo isso porque eu colhi muitos frutos disso, assim. Vocês que ganharam o Desafio Melis agora e tal, quando eu ganhei, gente, eu investi tudo, assim, tudo. Eu falei, eu preciso comprar um computador melhor porque meus vídeos estão travando, eu preciso comprar uma câmera porque eu preciso produzir mais, eu preciso ser mais fiel, eu preciso gravar mais, eu preciso entregar mais, eu quero trabalhar mais. Então, gente, é primordial ter organização. Faça um caderninho ali, anota tudo que você quer postar, ideia de vídeo, ideia de conteúdo, programa, dia tal, vou postar tal coisa. Encare isso como um trabalho se é isso que você quer, entendeu? E mesmo antes de ganhar dinheiro com o YouTube, né, de trabalhar com isso, eu já fazia outras coisas pra investir nisso. Por exemplo, eu sempre falo isso, mas eu lembro que eu comecei, minha mãe me deu uma câmera de presente, aí eu comecei a fotografar as pessoas e aí eu fui juntando dinheiro pra comprar uma maquiagem, aí eu maquiava as pessoas e cobrava um pouquinho mais caro ali nas fotos e eu fui juntando dinheiro, sabe? Fui investindo também no meu blog, já que eu não tinha dinheiro do blog, do canal pra investir. Pra você alcançar seu objetivo, você tem que fazer uma coisa que você não quer, uma coisa que você não gosta, uma coisa que às vezes nem é o seu foco. Mas você vai precisar fazer, tudo na vida é assim, né? Às vezes quem quer se formar em medicina vai ter que passar por um monte de coisa, vai ter que fazer outras coisas. Então assim, tudo, tudo na vida é assim, sabe? Então não queira também as coisas de uma vez porque não é assim. Inclusive eu trabalho fora, né? Eu tenho muito vontade de trabalhar só com o YouTube, mas eu sei que eu preciso trabalhar fora pra conseguir investir nas minhas coisas, pra conseguir continuar trabalhando com o YouTube, né? Porque eu não teria comprado a minha câmera, eu não teria comprado nada do que eu tenho. Colocando a sua realidade, você colocou o pé no chão, falou, não, peraí, eu ainda preciso trabalhar. Isso é muito legal, é legal você falar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas imaginam o YouTube de uma forma muito fantasiosa, assim, glamourizada, que não é. Dá pra você criar conteúdo e trabalhar? Dá. De repente um dia talvez você vai trabalhar só com o YouTube, mas por enquanto você entende que é isso, isso é muito legal, gente. Uma dica muito boa é que o próprio YouTube ele tem vários cursos de produção de conteúdo pra organização de várias coisas e que vale muito a pena. Pra ir aprendendo, pra ir se desenvolvendo mesmo dentro da plataforma. Ai, gente, eu amei bater esse papo. Nossa, eu amo demais falar sobre isso e falar sobre isso com vocês foi maravilhoso. Ai, eu não tô nem acreditando que tu tá aqui. Ai, gente, elas são muito fofas. Inscrevam-se mesmo nos canais delas e vão compartilhando vocês aqui também, sabe? A ideia desse vídeo é realmente todo mundo se ajudar. Então, deixa aqui nos comentários uma dica ou se você tá passando por isso, se você se identificou aqui com a gente, vai contando aqui nos comentários porque é isso que a gente quer, essa interação aqui mesmo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!